Música Superior Tribunal de Justiça realiza congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos um dos documentos internacionais mais importantes sobre o tema Os valores fundamentais, o contexto regional e mundial dos direitos humanos são alguns dos temas discutidos no primeiro dia do congresso sobre a Convenção Americana de Direitos Humanos O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha fez a abertura do evento, onde lembrou os sacrifícios feitos para consolidar a Convenção e as novas gerações Sacrifícios ocorreram para que a sociedade na América Latina, nas Américas atingisse o grau de maturidade na concretização dos direitos humanos Seminários que debatem, que fortaleçam os princípios agasalhados nessa Convenção se faz necessário, porque a todo dia nós encontramos dirigentes tentados a sacrificar os princípios consagrados nessa tão importante Convenção Representantes dos 20 países que ratificaram a Convenção Americana participam do evento Entre eles, Bolívia, Equador, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e Portugal Ministros, magistrados do Brasil e estrangeiros, além de autoridades no assunto, vão conduzir os sete painéis programados A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José está em vigor há mais de 50 anos e é um dos documentos internacionais mais importantes de proteção aos direitos fundamentais do homem Contribuir para a consolidação das garantias desses direitos é o objetivo do Congresso Para o ministro do STJ, Raul Araújo, encontros como esse têm forte contribuição nesse processo Essa possibilidade de dialogarmos, de trazer as explanações de grandes mestres, de grandes professores de grandes estudiosos nos temas de direitos humanos certamente contribuirá para que em cada país essas concepções avançadas acerca de direitos fundamentais sejam internalizadas